Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que estamos reunidos aqui para levarmos ao ar mais um programa que tem como objetivo incentivar as famílias a realizarem em seus lares o culto do Evangelho, tendo principalmente Jesus em cada coração. E a nossa alegria é porque ontem nós tivemos a felicidade de participar da Festa da Primavera que foi um evento patrocinado pela Rádio Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense foi no Colégio Gonçalves Dias, lá no bairro da Aposta, Nova Iguaçu e foi o momento de encontrarmos com pessoas, algumas que a gente já não via há muito tempo e muitos ouvintes da rádio, inclusive do nosso programa. Nós queremos dar um alô para a nossa companheira Leia, lá de Nova Iguaçu e Cristina de Saru Coluna. Foram tantos que se a gente fosse citar nome por nome, a gente levaria o programa a todos. Mas queremos abraçar a todos que estiveram conosco e se identificaram como ouvintes do nosso programa. Muito obrigado a todos. O Sérgio João também vai querer fazer um agradecimento, porque também ele esteve lá com a Jane. Eu e Jane, que estamos aqui na gravação do programa hoje, também estivemos com o nosso stand lá na campanha Sim à Vida, de valorização da vida, com relação ao aborto, às drogas, ao suicídio e estávamos lá com o nosso stand. Ressaltamos também, com relação ao tema do nosso programa, que é o culto cristão, que foi falado pelo nosso companheiro Alexandre Sancor. Foi muito ressaltado na sua apresentação artística, a importância de realizarmos o culto do Evangelho em nossos lares, como um feixe de luz, não só para o nosso lar, mas se irradiando por toda a nossa redondeza. Foi uma alegria muito grande participar desse programa, porque nós encontramos pessoas muito queridas e alcançamos o nosso propósito em relação à defesa da vida. E gostaria ainda de continuar realizando outros propósitos, que é voluntários, que nós precisamos, um trabalho lá de queimados, para ajudar no trabalho que nós fazemos lá junto às gestantes. Precisamos de voluntários, voluntárias, desde a construção até a evangelização. Vocês estão convidados a trabalhar. Então vamos dar início ao nosso programa e devolvendo a palavra à Jane para fazer a leitura da mensagem. que tem sempre, eu procuro lembrar, que tanto a mensagem quanto a poesia, nós procuramos sempre uma e outra que tenha alguma relação com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ingratidão dos filhos, a honrar pai e mãe. A mensagem que vai ser lida hoje é do livro Luz no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. O nome da mensagem é No Templo do Lar. Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade e magnetismo, fluidos e melodias, são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físio-psíquico. O centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções e de ideais. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e suplimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Os princípios evangélicos são elementos de vida e convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança. Suscetível de criar a felicidade verdadeira, para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o que é bom, e somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho, no silêncio e no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus, em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois no domicílio de nossas almas, Deus é simples dever, porquanto, pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração, para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pelo Espírito, Pio Ventania. E assim, Jesus, Divino Amorável Mestre, ao iniciarmos mais um culto do Evangelho no ar, queremos agradecer a oportunidade, nos sentado durante esses 36 anos, em que nosso programa foi ao ar pela primeira vez, por todos aqueles que colaboraram no programa, muitos já estão na espiritualidade, e também, Senhor, queremos agradecer a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que ontem esteve lá na festa da primavera, voluntários, funcionários, todos muito alegres, muito felizes, atendendo a gente com muito carinho. Então, parabéns para toda essa equipe, que Deus possa protegê-los hoje e sempre, bem como todos os lados, sintonizados conosco, neste momento. Que assim seja. Passando agora para a nossa leitura do Evangelho, nós estamos hoje encerrando o capítulo 14, que tem como título Honrai o vosso Pai e a vossa Mãe. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura com o livro em mãos, podem localizar aí o item de número 9, que está na Instrução dos Espíritos. É uma única mensagem que tem na Instrução dos Espíritos, de Santo Agostinho, e como ela é extensa, nós dividimos, nós começamos a ler na semana passada, e vamos continuar nesta semana. A mensagem tem como título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E a gente vai pedir para prestar bastante atenção nesse começo, que ela, como falou meu pai aqui, antes da gente começar a gravar, é um tratado de educação, que Santo Agostinho nos traz. Então diz assim, Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Então, qual deve ser a principal aplicação dos pais? Estudar os instintos bons ou maus que os filhos trazem. E nós vemos muito os pais buscando nos filhos, ou começando a reparar nos filhos, as aptidões que eles têm, e os talentos. Então, o pai já começa a dizer, se meu filho vai ser um bom jogador de futebol, ou vai ser um bom músico, ou um bom matemático. E isso é importante também, a gente começar a encaminhar o filho para aquilo que ele desperta potencial em termos da vida, da sua carreira. Mas não deixar de observar as aptidões morais da criança, sejam elas boas ou mais. As más para que a gente possa corrigir. E as boas para que a gente possa incentivar também, para que ele desenvolva mais as qualidades que ele já traz em potencial. E aí continua. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Aquelas duas chagas da humanidade que a gente já conhece. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germen de tais vícios, e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Então é muito mais fácil a gente remover uma erva daninha enquanto ela tem raízes rasas. Depois que cria raiz profunda, fica mais difícil. Inclusive, alguns pais, em vez de espreitar e tentar corrigir, acabam alimentando esses vícios, principalmente o egoísmo. E eu sempre lembro que quando uma criança, às vezes, vai para a escola a primeira vez, que a mãe ou o pai prepara o material escolar, fazem aquela recomendação, olha, isso aqui é teu, não empresta para ninguém, viu? Então já está ensinando a criança a ser egoísta, né? Que é meu, é meu, não reparto com ninguém. Verdade. E aí continua aqui. Façam como bom jardineiro, aquela figura que a gente estava falando, né? Que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar-se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Então muitas vezes a ingratidão que os filhos mostram com relação aos pais vem da própria educação ou da falta de educação que eles tiveram, né? Nem sempre, mas muitas vezes os pais têm grande responsabilidade sobre isso. É, lembrando, João, que essa mensagem, né? Ela de Santo Agostinho, ela foi transmitida em Paris em 1862 e de mais tarde um grande pedagogo francês, Celestin Frenier, ele utiliza-se a mesma figura do bom jardineiro para plantar o método de pedagogia que ele usou na escola que ele tinha, né? E a gente se transformou numa proposta pedagógica também, né? Que foi de olhar a criança como uma planta em desenvolvimento. Daí o termo jardim de infância, né? que a gente usa até hoje. Que foi do Luke, né? Que foi o fundador do Tirejardim da Infância, né? É, meu pai que foi professor aqui a vida inteira, é profissional dele, né? E está dando essa informação a mais para nós. Puxando isso aí um pouquinho para a valorização da vida, né? Me veio a lembrança. Infelizmente, algumas mães levam as filhas para abortar. E tomam essa atitude, algumas das delas, né? Porque entendem que engravidou numa hora inadequada. Por exemplo, está em época de estudar. Está começou... Tem todo um futuro pela frente, né? Isso é uma atitude egoística também. Uma mãe nunca deveria tomar uma atitude dessa, né? É um egoísmo exacerbado. E falta de amor à vida, né? Entender que ali tem um espírito que também precisa viver, né? Essa ideia da questão do egoísmo também passa por essa questão, por essa situação, né? Eu vou citar um caso que é um pouquinho inverso, que é um exemplo, né? Numa das escolas que eu trabalhei, uma escola pública da prefeitura do Rio de Janeiro, ali no bairro de Anchieta, uma menina, ela tinha 14 para 15 anos, engravidou, teve a criança, a filha só ficou o período de licença, depois voltou à escola e a mãe levava a criança no horário de amamentar, a menina era dispersada, amamentava o filho, voltava para a sala de aula e a mãe levava a criança para casa normalmente. Todo dia! Isso é bonito, né? É a valorização da vida em uma forma altruística, né? É, isso. A valorização das duas vidas, porque a educação daquela adolescente que gerou também é importante, né? E ela manteve o seu processo, sua educação, manteve a vida do seu filho e manteve a sua educação, não largou também a escola que às vezes acontece. Daí expulsou a filha de casa. É, exatamente. E a mensagem estava falando aqui, como nós comentamos, que muitas vezes a ingratidão dos filhos se deve à própria má educação que os pais deram, né? Mas nem sempre, como eu falei. E aí o Santo Agostinho vai fazer essa ressalva, né? Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Porque às vezes o mal pendor vem daquele espírito reencarnado, né? E aí a gente lembra a mensagem que a Jane leu de um espírito que eu nunca ouvi falar, que é Pio Ventania. Por certo, até pode ser um codinome do espírito para não se identificar. E que ele fala que quando os adultos transformam o lar num templo, as coisas ficam bem mais fáceis. Agora, quando os pais são materialistas, a consequência pode estar essa que o Santo Agostinho vem apontar aqui, né? De mais tarde, os pais receberem com a ingratidão aquilo que eles não conseguiram reculcar na mente dos filhos, que é a gratidão. E continua. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, nenhum esforço na educação de quem quer que seja, principalmente dos filhos, ele é perdido, né? Aqui a mensagem está dizendo. Em outro momento, às vezes até em outra existência, aquele filho que hoje foi ingrato vai recompensar com amor o esforço dispendido pelos seus pais. Então, continua aqui, Santo Agostinho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só que já falando aí do processo reencarnatório, quando muitas vezes nós pedimos certas situações e os nossos amigos espirituais recomendam que a gente vá um pouco mais devagar porque eles sabem que a gente pode não sair vitorioso porque está acima das nossas possibilidades. Porque todo processo reencarnatório é planejado. Os espíritos não vêm aqui por acaso e de qualquer maneira, né? Todo um processo de preparação dos espíritos para o retorno ao corpo físico. E Santo Agostinho continua. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade com efeito quanto há que em vez de resistirem aos maus pendores, se comprasem neles. E às vezes até os pais, como eu falei, incentivam nos filhos também certos pendores que têm para as coisas ruins, nocivas, em vez de procurar podar, como fala ali da poda da planta, né? Que é sempre importante porque cada vez que a gente poda a planta ela vem com mais vigor, E cada vez que a gente consegue fazer com que uma criança vença um mau pendor, ela se revigora também espiritualmente. Então diz aqui, né? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos com existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Eu vou ler porque essa frase aqui está grifada aqui do livro, né? As provas rudes, ouvi-me bem, isso que ele está dizendo é Santo Agostinho, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Por isso que eu falei que é um tratado de pedagogia, uma lição de um princípio pedagógico bem profundo, que fala aqui, né, não só do ser encarnante, como também dos pais como educadores desse Espírito, que de modo herói a gente fica muito cheio de orgulho, falando do meu filho, né, e tem pais que enchem, como eu costumo dizer, enchem a boca, é meu filho inteligente, meu filho, como o João falou, tem pedopas não sei o que, e na realidade não estão educando o filho como deveriam fazer, e as consequências sempre virão mais cedo ou mais tarde. Aí termina esse barato, Santo Agostinho dizendo, é um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao Espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar, em vez de queixar, agradecer a Deus o incêndio que vos proporciona de vencer-nos, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entras no mundo dos Espíritos, serás aí aclamado como um soldado que sai triunfante da repreta. Isso mostra a nossa forma espírita de encarar o sofrimento. Algumas pessoas até dizem que o Espírito gosta de sofrer. Não é isso. Na verdade, o Espírito entende que o sofrimento é, como ele diz aqui, quase sempre um indício do início de um adiantamento para o Espírito. Quando a gente encara bem aquele sofrimento, é a nossa mudança de chave, mudança de estágio. E a nossa vida como Espírito, depois daquela prova, vai ser bem melhor, vai dar um salto de qualidade na nossa evolução. Aí nós vamos ler aqui uma poesia que nós fizemos com esse tema, A Engratidão dos Filhos, que diz o seguinte, Uma coisa que magoa, que da vida tira o brilho, é lidarmos dentro do lar com a ingratidão de um filho. Por isso, a lei de Deus, promulgada no Sinai, recomenda que honremos tanto a mãe quanto o pai. E o quarto mandamento, desta maneira, o encerra. Quem o cede viverá um longo tempo na terra. Pior que sejam os pais, se és filho, atenção, em nada se justifica um gesto de ingratidão. Se a felicidade foge ante os fracassos teus, nunca venhas a dizer que o culpado seja Deus, porque a roda da vida nunca para de rodar, só colherá belas rosas quem uma roseira plantar. E aí a gente lembra que a gente está falando da ingratidão dos filhos, que em relação aos pais terrestres, mas quantas vezes nós somos filhos ingratos com relação a Deus, que é o nosso pai maior, que nos dá tantas bênçãos e quantas vezes nós não agradecemos as bênçãos que temos. e assim vamos vamos encerrando o nosso programa agradecendo mais uma vez a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro pelo esforço que faz para manter todas essas mensagens no ar chegando a tantos lares, a tantos corações necessitados. sabemos das dificuldades que temos materiais pessoais de cada um muitos voluntários mas que estão aqui levando adiante a mensagem do Cristo. Obrigado por todos eles obrigado por nos permitir ainda estar aqui participando deste momento. Obrigado acima de tudo ao nosso pai Deus que não sejamos nós também ingratos nesse momento mas que tenhamos gratidão pela nossa vida pela doutrina que abraçamos e gratidão pela atenção que estamos tendo aí no seu lar que assim seja Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário.